Música 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 É tipo assim ó Você chega na batalha e você quer falar de bebida Não é? O rap não é doce só porque seu copo tem balinha Ei, você pegou essa visão Infelizmente mano, eu vou mostrando que eu tô na minha ascensão É tipo Zeca, pagodinho, cantando pagode Inventou em mim, eu te mato e mando pagode E tem minha, minha, a dupe, eu já me detendo Até você nos clássicos É tipo a bebida, que vocês vão entender Contrando minha mano, você sabe, eu já vim pra entender Até porque, você sabe, eu tô no meu caminho Represento o vale, fique no cantinho Não vai ficar no cantinho, você sabe, vai representar Porque na batalha, você sabe, vamos argumentar Não é o cantinho, você sabe, você não é potente Não vamos pro cantinho, agora nós é linha de frente Zeca, pagodinho, cantando pagode Deixa eu agora te explicar, senão tá sendo nobre Sabe que agora a ria te ganha Zeca, pagodinho, não canta pagode E ele canta a santa Zeca, pagodinho Por isso mano, eu faço aqui no sapatinho Deixa o beat me levar, uns três leva, brothers Não é balinha, mas hoje eu trovo no beat dos two brothers Trata, trova nesse beat aqui no patinho Encaixando com o panzinho mesmo lado E nunca mais tendo um spike Ei, eu sou mais de bote, aqui me escute Diz que o pessoal não há mais Eu sou good Barulho pra batalha Se bagulho é nada a ver, puta que pariu Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Não aguilhante a ver, puta que pariu Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Não tem nada a ver, como é que vocês viram? Calma aí, calma aí, vou chamar pra vocês Vamos lá tio, vamos lá Ah, e quem tá prestando atenção? Tati Barulho pra quem gostou das rimas do trio do Levi Barulho pra quem gostou das rimas do trio do Gonçalves Levi Gonçalves Vou pedir mão Mão pra cima, quem gostou das rimas do trio do Levi Calma aí, abaixa não Tá computado Mão pra cima, quem gostou das rimas do trio do Gonçalves Trigo do Gonçalves, 1 a 0 Quem terminou? Força! Tudo o que vai? Força! É rapaziada, quem vier aqui na frente passar mais uma batalha vai tirar mais um lugar esse rango hein Todo ele que vai lá em cima atrás ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó Quem vieram pra batalha ouçam pra aparecer, batalha não rolê Batalha não rolê Quem vieram pra batalha ouçam pra aparecer, batalha não rolê Batalha não rolê Falando desses papos eu lembrei até do pichote Só que agora no corotinho eu dou um corte Só pra você ver minha rima tem esperança Batalhando com nós, tô com insegurança Só que a rima aqui transforma Eu vou aparecer, quando aparecer vai ser da melhor forma Por isso mano eu faço aqui, cê tá fudido Não tem problema fazendo freestyle, é mesmo desconhecido Sabe que agora eu abrigo, melhor forma pra você é o que? O som do MC Igor Então agora sabe que você já está pra trás Pensa que vai ganhar, já que não é capaz Não é MC Igor, desquete do processo Andando no silêncio, fazer barulho no sucesso Então, cê sabe que eu vou argumentar Fazer um freestyle e você não vê interpretar Não é isso, mano, aqui não engane Pra usar referência, Rashid mandou essa Cê fala que você não é conhecido Não licença, olha na camisa Cê já quer ser estrela? Falou de bolete de mente Hoje eu cheguei pra tomar que você roubou da gente Então cê liga meu parceiro Mano, eu faço meu recicione agora, improvisando Pra você ver que nessa eu vou te explicar Ninguém roubou de nós, porque nós vai recuperar Até porque cê sabe, eu dou de nós Porque eu sou a voz de quem nunca teve a voz De quem nunca teve a voz Só que cê sabe mano que a rua é nós MC Igor, eu passo aqui no free Mas só se eu rima tanto, nem me seguir Cê é mais odiado que me seguir Você fala, a rua é a raiz Deixa eu agora só te ensinar Cê não atua A rua pode ir até ter nós Mas fica diferente do pitário E sabe que nós é a rua Cê é a rua, agora cê não é o processo Cê sabe mano, aqui não vai ter regresso Porque parece que não interessa Seu professor Porque a rua é nós A rua, mano, é de quem for Calma sua boca, não discursa A rua nem ilumina a sua rua Esse cara aqui é um secola Você quer ter rua, primeiro cê se contenta com o biela Demorou, você é teu freguês É pique, ele se diventando Feidão, pelo que fez Sabe por que? Hoje eu desci fudei Eu acionarei pra mim que era pra lá No chupo, ninguém nunca mais morreu Calma, para explicar Calma meu amigo, quando você for rimar Cê tá ligado mano, que é quem só tá perdido Que adianta falar que a rua é nóis E nós temos que tá perdido A sua rima eu não vi ela Só que meu mano, eu passo as rimas aqui na improvisada Não é vi ela, eu não vi ela na improvisada Só que parceiro, vocês vão achar de decorado? Caramba, tá vazio Eu tô vendo que na outra semifinal Que nem chega Vamos aí, Chidei Chidei, nós é nóis Vamos lá, pra votação Para de pisar no mais Barulho Pra quem gostou das rimas do trio do Levi Não, 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 foi de errado Foi de errado, foi de errado Barulho pra quem gostou das rimas do trio do Gonçalves Barulho pra quem gostou das rimas do trio do Levi Océreo Océreo Gonçalves Océreo Levi Océreo Pede mão Não, 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 não Pede mão Chega aí, ó Mão pra cima, quem gostou das rimas, é uma mão só e quem levantar pra outra, levanta pra outro. É isso. Mão pra cima, somente quem gostou das rimas do Gonçalves. Aí dentro, quem tá fazendo uma bairro ali? Tá bom, computado. Mão pra cima, quem gostou das rimas do trio, do Levi. Terceiro! 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 Pera aí, para aí, mano, porque deu muito gol de verdade, filho. E eu vi gente levantando pro mesmo MC. Não vou explanar no mic, mas eu vi gente, por isso que eu vou contar. Por causa de um, eu vou contar. Lógico, votou pro mesmo MC. Mão pra cima, um mal pra cima, quem gostou das rimas do trio, com um bom salto. Vou botar aí, eu vou botar, vai abaixando. Computado! Mão pra cima, um mal pra cima, quem gostou das rimas do trio do Levi. Tem um, dois, três, dois, três. Quatro, quatro, cinco. Eu não salvo, seis. Eu não salvo. Teufro do Gonçalves! Por favor! Me daisen! Obrigado.